Bom dia, gente! Hoje é quinta-feira e eu vou filmar meu dia pra vocês, porque vocês amam esse entretenimento, né? Agora são 8h41 da manhã e eu regulei meu horário de sono, tô muito perfeita acordando de ser todo dia. Eu tenho aula de inglês às 9h, então tô esperando que comece a minha inglês, que vai ser online, English Classes. E eu vou fazer um monte de coisa e aí eu vou filmar pra vocês. O que eu tô fazendo agora? Vendo o engajamento dos meus stories que eu postei ontem. Uma pena que vocês não vão ver esse vídeo a tempo de ver meus stories, porque tá muito engraçado. Assiste depois os destaques. Ah, vou continuar vendo aqui, já volto. Ih, cuja fofa! Ah, é o meu fedor! Ai, vai ser feliz que eu vou tomar banho, porque eu terminei minha English Classes e daqui a pouco tem sorteio da Juicy! Nosso primeiro sorteio! Se você não segue a Juicy, segue nós aí, arroba juic.sexshop. Tô sem calcinha, haha! Comecei a dormir sem calcinha agora, gente. Só durmo sem calcinha. Olha quem tá aqui! Ai, pera! Ai, ai! A gente vai fazer o sorteio da Juicy já já, né? Daqui 10 minutos. Vamos sortear o nosso guia. Nossa, eu cheguei super na hora, né? Eu sou muito pontual, né? E a gente... Agora a gente fez o sorteio, trabalhou, fez tudo do site, né, miga Mari? Uhul! Uhul! Tá vendo? Não é fácil ser empresária do ramo do sexo. E aí? A Dona Emilce tá fazendo lasanha. Delícia, hein? Eu vou fazer uma massagem daqui a pouco, no Júnior. Ai, podre de chique. Mas essa lasanha vai ficar pronta aqui, olha, isso que eu tô com fome. Eu encho o saco. Esse aqui é o bolo de pamonha que o pai da Mari trouxe. Agora a gente precisa entregar pra minha vizinha, né? Deixa eu ligar pra ela. Chegamos depois de uma longa trajetória pra fazer a entrega pra Vitória, minha vizinha. Longa trajetória de tipo, uma subida de rua. Ela tem um cachorrinho muito fofo. Oi, Tina! Tá aberto? Licença. Cheguei! Tô gravando vlog hoje. Pandora, meu Deus, meu amor! Como você tá fofa hoje? Deixa eu ver. Olha o tamanho, amiga. Parece um bobão. Mari e Vitória. Mari é minha sócia. Oi, Mari! Miga! Esse é o mimo da Juicy! Olha! Tudo bem? E aí, miga? O que vocês estão fazendo aqui? Ai, meu Deus! Você pica com pão? Ela é muito fofa. É, como você. Dá um oi pro meu vlog, que hoje eu tô gravando o vlog. Oi, vlog! Gente, elas são minhas vizinhas aqui do condomínio. Estão vendo bem? Amizades da quarentena, viu? Que vão levar pra vida. Oi, tia! Dá oi pro meu vídeo. Oi, meu Deus! Eu tô gravando o vlog. Tudo bem? Tudo bem? Vim fazer a entrega da Juicy. Isso aqui dá um oi, que eu vou pra São Paulo hoje. Vitória é modelo, tá? Chiquérrima. A Tina apareceu no clipe do MC Bruninho. O amor que eu sinto por você. A Tina tá lá fofíssima tomando milkshake, tá? Podre de chique, minhas vizinhas. Tão muito chique. Olha, 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 olha. Lasanha! Enquanto eu e a Mari estamos discutindo tatuagens. Mostra as suas, miga. Olha que linda. Vira, turn around. Eu quero ver, porque foi a que eu mais gostei. É a das costas. Vai, turn around. Uau! Podre de chique. Eu tô querendo fazer uma tatuagem grande, mas eu tenho medo de me arrepender. A gente tá conversando sobre tatuagem. Faz umas costas, que linda. A Mari que tá me encorajando. Porque ela é o tipo, quando a gente se conhece, eu nunca imaginei que a Mari ia ser amiga tatuada. Porque ela é toda fofinha, né? E a gente não imagina, tipo... Toda fofinha, tanto que ela fez a primeira vez de barco. Eu faço em bragança. Numa menina, mas ela faz... E ela é muito gentil também. Tem pão? Não. Amiga, põe pra mim, eu tenho medo de pôr. Põe. Não é. Eu faço bagunça, tá? Mas aí, esse tá na sua cara. Eu ia fazer bagunça, mas é feio. Quer mais pedaço? Depois eu pego mais. Tá bom. Estou perguntando, tem pão? O pão dela na minha frente. Vocês comem lasanha com pão? Porque eu só como lasanha com pão. Você come lasanha com pão? Não come lasanha com pão? Come e vai comer agora. Como sim? Eu não consigo comer lasanha se não tiver pão, sabia? Mas você come o pão? Junto, assim. Não cabe. A minha mãe... A Beca foi lá em casa. A gente tava conversando sobre comidas. E a minha mãe lembrou quando ela só comia lasanha congelada. Lasanha congelada. Eu fui lá e comi carne muita com a obrinha. Ela falou, nossa... Que desvio, tia. Tô mudada. Partiu São Paulo. Tchau, mãe. Tchau, filha. Volta logo, tá? Escuta funk, tá? Transa com trans... Traficante, tá? Meu pai arrumando treta lá em cima no telefone. Eu quero saber como que eu faço ele passar por essa humilhação todo mês. O como que eu faço pra me poder vocês mandarem a conta pra mim todo mês a mesma coisa. Sacanagem, meu. Ele tá bravo. Bravo não, né? Ele faz isso pra eu ganhar desconto. Fechou? Amiga, beijo. Tchau, amiga. Vamos se falando. Qualquer coisa me liga, tá? Porque eu tô... Ah, é verdade. Amanhã você tá lá. Mas se precisar de alguma coisa... Você vai encontrar o Bruno hoje? Se precisar de alguma coisa me liga. É porque eu tô no salão, mas eu tô online e metendo. Online e metendo. E vamos. Sou eu que tenho que dirigir. E agora minha vida tá assim. Eu fico terça, quarta, metade de quinta na casa da minha mãe, metade de quinta. Sexta, sábado, domingo, segunda e metade de terça na minha casa em São Paulo. Travel Life, né? Calma aí. Tem todo um ritual quando eu entro no carro. Calma aí. Vou botar o... O bloquinho aqui no celular. Você sabia que uma hora isso ia acontecer? Cheguei aqui... Ai, quase que eu caio. No Felipe Guimarães Hairstylist. E ele tá atendendo agora, gente, do lado onde eu morava. Tipo, praticamente de onde eu cresci. Aqui na Cônico Valadão. Cresci não, né? Mas eu morei uns quatro anos aqui na Cônico Valadão. Guarulhos City. Tanto que aquela escola de inglês ali, ó. Foi lá que eu comecei a fazer inglês. Quando eu tinha nove anos. Aí eu vinha tudo a pé, lado de casa. Quero lá no fim da menina. Do English Classes. Auger. Vamos lá. Olha quem apareceu de motinha. Felipe Guimarães Hairstylist. Como você tá? Beleza. Vamos ficar ruiva hoje? Mais? Voltar a ficar ruiva. É, não dá mais. Tô triste que não quero ficar mais ruiva. Mais ruiva de que jeito? Não, tipo... Voltar. É. Mais ruiva. Adorei ficar ruiva. Todo mundo ver se é. Não teve uma pessoa que... Tá todo mundo falando que combinou muito. Nasci pra ser ruiva. Você nasceu pra ser ruiva. Tô muito feliz. Deixa eu lá pegar o carro. Pera aí. Olha só. Com a tinta no cabelo. O Fê falou que a gente vai fazer a tinta, né, Fê? E depois você analisar. A gente vai fazer agora. Tá retocando a raiz. E daqui a pouco a gente vai tonalizar. Mas não vai lá na tua graça. É. E vamos dar umas cortadinhas na ponta? Vambora. A gente sempre fica querendo que o cabelo cresça. Que o cabelo cresça. Agora eu queria alguma coisa que fizesse que o meu cabelo parar de crescer. Porque eu tô feliz com ele curto e ruivo. Então eu não quero mais que cresça. Olha a Lu. Dá oi, Lu. Gente, a Lu muito gata. Dá uma desfiladinha, Lu. Ah, que gatona. Gatona das gatonas. Quando eu crescer eu quero ser igual a Lu. Terminou de tingir, né? Fazer a raiz e fez uma nutrição. Tentei esperar 10 minutinhos. Tirei os piercings da orelha porque... Eu tô há um ano e meio sem bolinha no piercing. Eu boto o piercings na orelha e ele fica sem bolinha e ele fica caindo. Aí eu tirei. Ruiva de novo. Quer dizer, não que eu deixei de ser ruiva, mas... Já precisava retocar já. Ai, amei. Esse negócio de vir retocar a raiz. É a primeira vez que eu faço isso na vida. Eu sempre vejo todo mundo falando... Ai, vou retocar a raiz. Prontinho. Agora sim, meu cabelo tá cortado. Tingida. Ungida. Bandida. Certo, Fê? Gente, eu não sei nem o que falar do Fê. Porque eu faço cabelo com ele desde 2016. A gente se encontrou na festa do Muca. E ele me deu um babyliss, que eu tenho até hoje babyliss. Mentira? Tenho. Nossa, o dourado? Aham. Ele me deu um babyliss. Desde então, eu só corto cabelo com ele. Já passamos por muitas. Ele já me platinou uma vez. Já me gostou. Ele já cortou o meu cabelo. Eu quis chorar, mas... Mas tudo culpa minha, né? Que eu sou surtada. Peraí, você tem que explicar. Ela assim, ó. Quero cortar o cabelo. Aí eu fui lá, não, já aqui. Cortei. Aí ela começou a chorar. No dia seguinte, o que você fez? Fê, eu amei. Quero cortar mais. É igual, não, mas no dia que eu fiquei ruiva a primeira vez, eu fiquei tipo, ai meu Deus, será que ficou bom? Será que eu fiz merda? E todo mundo, calma, só até acostumar. No dia seguinte, eu já falava, puta que pariu, eu amei. Normal, né? Um pouquinho de su. E tá aí de novo, né? Não, não, agora vocês vão me ver ruiva por muito tempo. E você também vai me ver por muito tempo, porque todo mês eu vim aqui retocar a raiz. É isso, agora eu vou pra casa do meu irmão, porque hoje é meu rodízio. Tem que esperar. Ela tem que esperar. Agora tem que agradecer quem? Quem é que botou filha pra você fazer esse cabelo ruim? Ela ali, ó, gata garota. Luene, ela que falou, eu vim cortar, ela falou, por que você não fica ruiva? Eu falei assim, verdade, aí ela botou pilha, né Lu? Fala que você é belinha. Ficou maravilhosa, né? Ficou maravilhosa. Arrasou. É isso, agora eu vou pegar minhas coisinhas e vou lá pro meu irmão. Olha, Belinha. Se troca, véi. Gente, essa gatinha que meu sobrinho adotou, ela é muito fofinha. Ela é muito fofinha, eu sou muito fofa. E aí, véi? Tá fraquinha agora? E aí, véi? E aí? Eu tô com saudade de você. Superar. A gente vai comer dog kings. Eu vim aqui pra casa do meu irmão, né? Faz assim, tia Meca. Você vai comer muito dog? Você tá ansioso pra comer dog? Com quem que eu tô falando? Com comedor profissional. Não, eu vou mostrar o áudio que ele me mandou. Eu falei que o pessoal do dog kings ia mandar dogão aqui pra gente porque eu estava aguada pra comer o dog da dog kings. E aí, meu sobrinho me mandou este áudio. Dogão? Que era aquele dogão king, que é um dos maiores aqui, ó. Comedor profissional. Tá mexendo aqui, ó, é um dos comedores profissionais. Quanto você teve o que você fez? O que você fez? No escritório, quando eu te deixei sozinha. Ah, que pediu rap? Eu fiquei sabendo disso. Ele fez o cadastro sozinho no rap, chamou o estrogonofe dele sozinho, pegou o cofrinho do meu irmão e pagou. Sozinho. Oito anos. E ontem fez o que quando você estava com fome? Pediu rap de novo? Tapioca sozinha. Sozinho? Ah, tapioca ele já fez pra mim. Queimou a barriga, queimou a barriga, mas já fez. Queimou a barriga. Aí eu virei pra ele e falei, Lúcia, tem certeza que você não queimou? Aí ele, não, não. É só que estava apoiada na bancada. Aí eu falei, vou passar a pomada, você não quer que passe? Ele queimou um pouquinho. Aqui você queimou também? Olha só, dog king. Ai, eu estou muito feliz. Esse é o doce. Deixa eu abrir esse daqui. Guarda aí o doce, que você vai abrir daqui a pouco. Esse é bom. Ó, esse é o seu, hein? O monstro. Ó. Aí eu gostei. Primeiro tem que gravar tudo, a blogueira. Abre tudo, me ajuda a abrir aí, Lucas. Essa é a blogueira da família. Você é, a blogueira da família. Ajuda aí. Sempre na família. Esse é o meu de barbecue, que é novidade. Nossa, você me encontrou as salsichas todas? Aham. E esse daqui é o de cheddar. Galera, eu vou deixar o Instagram do Dog Kings aqui. É de um amigo meu. Eles estão arrasando. Quem for de Guarulhos e quiser pedir, eles atendem aqui em Guarulhos. Eles também têm um projeto muito legal, que é o Gêmeos do Delivery. Porque, mano, eles estouraram vendendo o Dogão. E agora eles estão montando um curso e tal. Falando pra galera que também não está feio de empreender e tal. É muito legal a história deles. Então eu vou deixar o Instagram aqui. Segue lá e agora dá licença que eu vou comer. Eu já terminei. Eu comi o dele muito rápido. E aí, bai? É, bai. Vamos tentar. Topinho. Esse de frango é muito top. Aí aqui metade de barbecue e metade de cheddar com bacon. Então vai comer o doce? Pega aí uma faca pra gente cortar, ó. Vou cortar mais um pedaço aqui pra todo mundo experimentar. Eu não quero esse. Você não quer esse? Quer ou não quer? Eu quero. Pra galera que não é de São Paulo, aqui é a Pinacoteca do Estado. Aqui é a Estação da Luz. Essa que a gente vai passar aqui depois da Pinacoteca, que é essa grandana aqui. Estação da Luz. Cracolândia é logo ali também. Aí aqui já é 25. Não, mais pra frente. É 25 de março. Não terminei o vlog porque eu dormi. Tava muito cansada. Cheguei em casa, capotei. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Dar like no vídeo. Compartilhar. Me seguir no Twitter, arrobaBecapires. Instagram, arrobaBecapires. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo no coração de todos. Tchau. Tchau.